E hoje eu vim até o Itaú Cultural conhecer a exposição Rumos Arte Cibernética em cartaz até 4 de setembro. A exposição Rumos Arte Cibernética traz o que de melhor foi produzido nos últimos anos pelos artistas brasileiros, reunindo instalações variadas e muita interação com o público. Essa exposição Rumos Arte Cibernética é resultado de dois editais do programa Rumos. O programa Rumos o que ele tenta fazer? Tenta mapear e incentivar a produção em diversas áreas. O Rumos Arte Cibernética incentiva a produção da parte de arte e tecnologia. Nesse momento a gente está mostrando os vencedores de 2009, são oito trabalhos, e dois trabalhos de 2006 que ainda não tinham sido exibidos. Um pouco para as pessoas que não conhecem a arte cibernética, o que elas vão encontrar por aqui? Tem muita tecnologia envolvida, mas também tem muita criatividade, né? Um pouco dessa exposição. Então, quando a gente fala Arte Cibernética parece uma coisa, assim, complexa, né? Na verdade é uma maneira de entender esse tipo de produção artística. As pessoas não precisam, de forma nenhuma, conhecer esses conceitos para aproveitarem, para interagirem com essas obras e gostarem delas. Mas o Arte Cibernética é um foco dentro da arte tecnológica, né? Porque arte e tecnologia é praticamente qualquer obra de arte que utilize tecnologia. Convencionou-se falar que essa tecnologia é depois dos anos 50 do século passado. Por quê? Para tirar tecnologias como o vídeo, a fotografia, que já estão cobertas em outras formas de arte. Então, basicamente, uma pintura feita no computador, ela pode ser vista como arte e tecnologia. A arte cibernética é muito mais específico, né? A arte cibernética, ela depende da interação, ela depende que aconteça a interação para que ela seja classificada como arte cibernética. Então, a interação, e não só aquela interação óbvia que todos nós conhecemos, eu interagindo com a obra, mas, às vezes, até a interação entre pedaços da obra, elas fazem parte da poética dessas obras. Uma das obras que mais fazem sucesso entre os visitantes é o Campo Minado, uma instalação onde o visitante tem que ir de um ponto a outro, desviando dos obstáculos, orientado apenas pelo celular, que, conectado a um GPS, informa o melhor caminho a seguir. É um jogo, na verdade, mas ele acontece entre o real e o virtual. Então, a pessoa se desloca numa praça com um smartphone e, ao mesmo tempo, ela está num ambiente virtual e a posição dela num ambiente virtual depende da posição real na praça. Nessa obra, as luzes, as imagens e até a música interagem com os visitantes, conforme o ritmo da dança e a movimentação. Essa instalação, chamada Reações Visuais, transforma todo o ruído da Avenida Paulista lá fora em imagens da Mata Atlântica aqui dentro. Um contrassenso entre a poluição sonora e a natureza extrema. O importante é perceber que a interatividade, para classificar uma obra como arte cibernética, não ocorre apenas entre o ser humano e a obra. Ela pode ocorrer dentro da obra também, ou com a obra e o ambiente, por exemplo. Até o que é ruim, que é a poluição sonora, esse barulho todo da Paulista, pode virar arte e ficar uma coisa bem legal. A arte, ela muitas vezes questiona coisas que, no nosso dia a dia, nós já nos acostumamos com elas e já não percebemos mais. Então, nesse caso, o questionamento da poluição e fazer com que a poluição sonora recrie imagens da Mata Atlântica, que era algo que existia nessa região antes de nós virmos para cá, é uma forma de arte sem dúvida nenhuma. Essa obra mistura arte tradicional com arte cibernética, em uma mistura diferente e criativa, como explica o artista. A ideia surgiu dessa paixão pelo cinema, de animação. Então, eu desenvolvi o conceito, é uma releitura do zootrópico, que é um objeto do cinema. Então, uma releitura desse objeto com os elementos interativos novos. Você que é tão jovem, você não pegou todo esse equipamento antigo. De onde veio essa ideia? De onde surgiu? Então, esses equipamentos é meio pela paixão. Eu não conheci todo o processo, mas eu nasci antes da internet. Eu nasci antes do início da VHS. Meus filmes de crianças são em Super 8. Então, eu tenho um traço dessa história do cinema, da revelação de um filme, de você filmar e não saber o que vai acontecer depois. De você pensar para filmar antigamente. Então, toda essa paixão eu participei, mesmo sendo pequeno. Os conceitos, as filosofias básicas existem desde o início da invenção do cinema até hoje. Então, a minha vontade foi realmente fazer uma selada mista disso. Mostrar que um objeto antigo pode ser relembrado e mostrado com interatividade. É um resgate do que era feito antigamente, mas com um toque de tecnologia atual. Exatamente. Então, o processo de criação foi realmente uma ponte entre o passado, presente e futuro. Eu fui fazendo esse ciclo de indo a passado, presente e futuro sempre direto. Em qualquer parte do conceito do projeto, eu fui fazendo essa análise nesses três tempos para poder encontrar realmente uma harmonia. Para poder encontrar uma relação que esses três momentos não se choquem. Isso é o resultado do projeto. É tentar misturar esses três momentos. Os jovens, principalmente, têm buscado mais esse tipo de arte por se identificarem mais com toda essa tecnologia? É uma tendência atual no sentido de que, hoje em dia, nós temos muito mais contato com esses tipos de dispositivos do que tínhamos há cinco, quatro, dez anos atrás. Mas é mais uma forma de expressão artística. É importante sempre pensar que essa forma, por mais importante que ela seja, ela não substitui as formas mais tradicionais. Ela se soma a elas. Assim como, por exemplo, o cinema não substitui o teatro. Como a ópera não substituiu alguma outra coisa. Então, a televisão não substituiu o cinema. Então, é mais uma forma de expressão artística. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri